Salve, consumidores! Hoje é dia de comparativo aqui no canal. Temos, deste lado, Poco X3, a versão indiana. Deste outro lado, temos Poco X3 Pro. Eu vou contar mais pra vocês depois da vinheta. Então, consumidores, pra gente comparar aqui, ó, eu vou ser bem objetivo, tá? Vou tentar ser bem objetivo. Vou colocar na tela pra vocês, vamos colocar aí a edição, as especificações dos dois, porque eles têm muito em comum, né? O acabamento é o mesmo, né? Esse plástico aqui, a tela é a mesma, né? Tem muita coisa parecida, as saídas, as entradas, tá? Aqui, no caso, falando de tamanho, essas coisas, o indiano, ele é um pouco mais gordinho por causa da bateria, mas a gente vai falar sobre isso. E se você quiser pensar aí no conteúdo da caixa, tá? A diferença tá aqui. No caso do indiano, nós temos esse carregador grandão que precisa de adaptador. E no caso do Poco X3 Pro, não precisa de adaptador. Os dois são 33 watts fast charge. E também, só pra não deixar aqui de comentar, no Poco 3 Pro, no Poco X3 Pro, vem adesivo, vem isso aqui. No mais, capinha, vem nos dois. Película aplicada, vem nos dois. Então não fique preocupado. Vamos focar nas diferenças. Beleza? Começando pelo peso. O Poco X3 indiano, ele é mais pesado. Ele tem 225 gramas. E aqui são 215 gramas na versão Pro. Olha, é difícil de reparar a diferença. Mas se você ficar muito tempo com um e pegar o outro, aí sim você vai ver a diferença. Realmente, esses 10 gramas aí, dá pra você sentir no peso. Mas nada demais não, né? Aqui o peso é maior por causa da bateria, mas... Ó, a diferença é muito pequena, suave. Não é por isso que você vai escolher um ou outro, não. Então, vamos começar pelo NFC. E aí a gente já consegue criar a primeira constatação aqui do nosso comparativo. O Poco X3 indiano não tem NFC. Inclusive é por isso que ele tem mais bateria. E o Poco X3 Pro tem NFC. Então se você é daqueles que gosta de usar o NFC, pra quem não sabe, aquele negócio de pagar por aproximação, né? Você cadastra seu cartão aqui, só aproxima ali, autoriza a operação aqui com a digital. Se você é desses, tá focado no NFC, pode esquecer o indiano. Então o seu aparelho é o Pro. Por que a gente tá falando isso, né? Pra tirar as suas dúvidas de qual Poco comprar. Falando dessa classe aí do X3. Na matéria de câmera, aí sim a gente tem uma diferença interessante. No caso do indiano, o sensor são de 64 megapixels, o sensor principal. Vou falar só dele, que é uma grande diferença. E o sensor desse aqui, do Pro, são só 48 megapixels, só. A gente produziu algum material tentando enxergar a diferença. E realmente, eu vou ser sincero com vocês. Apesar da diferença não ser muito grande, a câmera do indiano se mostrou superior. Se você tem algum desses aparelhos e considerou a câmera dessa melhor em alguma situação, conta pra gente aqui nos comentários. Tudo bem, não tem problema. Mas o nosso teste, usando luz ali, analisando as cores, nós gostamos um pouco mais do sensor de 64 megapixels. Então tá aí outra coisa. Você quer extrair o máximo da câmera, quer, faz questão desses 64 megapixels, então o seu também vai ter que ser o indiano. Só um comentário sobre a câmera. A câmera não é forte de nenhum dos dois, tá? A gente vai fazer mais comparativo, como por exemplo do Pro com o S20, aí sim a gente vai estar falando de uma câmera muito top, tá? Porque se você tá na dúvida entre os poucos, essa é a diferença. Mas se você pensa muito em câmera, aí é nenhum dos dois. De repente você tem que recorrer a outro aparelho. Valeu? Então, consumidores, antes de falar do hardware, que tem uma diferença muito grande entre os dois, eu quero te perguntar uma coisa. Você já segue o Instagram do canal Tecnologia Incrível? Não? Então segue lá. Lá tem imagem de bastidor, lá tem erro de gravação, tem um material muito legal. Fora que a gente também avisa quando a gente tá lançando os vídeos, se você não tá muito ligado no YouTube. Então, nos siga no Instagram. Valeu? Vamos voltar pro comparativo? Hardware. No Poco X3 indiano, temos o 732G. Um Snapdragon muito bom, bacana pro intermediário. Mas aqui, a versão do Snapdragon é a 860. Pra vocês terem noção, tá? O Snapdragon 860 tem quase o dobro de desempenho do 732G. Mas calma lá. Calma lá. Onde que você vai ver essa diferença? Você vai ver essa discrepância de desempenho? Somente, pelo menos, foi o que a gente reparou até agora. Nós estamos algumas semanas com eles. em jogos, na hora de jogar. Porque no cotidiano, não faz muita diferença em relação a esse desempenho todo do Snapdragon. Porque pras tarefas básicas, você não sente falta, tá? A gente vai fazer alguns testes de quem liga primeiro, quem entra nos aplicativos ali, a gente vai te mostrar isso. E você vai ver que a diferença é muito pequena, tá? Você só sente isso quando vai jogar. Você quer jogar aquele jogo em alta resolução, quer colocar sombra, quer colocar todos os detalhes, aí sim, você vê o Pro se saindo muito melhor. Por exemplo, Drop Frame, né? Quando o FPS cai. No Poco Pro, isso acontece pouquíssimo, mas isso é muito raro. Pra te falar assim, ó, não acontece. Comigo, o drop que tem foi o mínimo. No Poco X3 Indiano, quando eu coloco os gráficos lá no alto, no Free Fire, no LoL, por exemplo, ele tem uns pequenos drops. Por isso que é interessante a gente frisar que a versão Pro, ela é mais voltada para jogar. Esse sim é um celular gamer, se você tá pensando em jogar. O Poco X3 Indiano já não é aquela coisa. Só pra constar, eu vou citar o Poco X3 NFC, que também tem o 732G. Por que a gente não tá falando dele, ele tá falando do Indiano? Vou explicar por quê. Porque o Poco X3 NFC simplesmente não vale mais a pena. Porque a versão Pro tá com preço praticamente idêntico a ele. Falando da versão 6GB, 128. Então a gente esquece o Poco X3 NFC, foca no Pro. Por que o Indiano tá no páreo? Porque ele tem algumas coisas que fazem a diferença. A gente ainda vai falar sobre elas. e ele ainda é uma opção relevante pra você, consumidor. Beleza? Dito isso, sobre desempenho, que fique bem claro aqui, vai jogar, quer o desempenho no máximo? Tá aqui, ó. No Poco X3 Pro. Ah, você não vai jogar? Não faz questão? Quer gastar um pouquinho menos? Aí sim, você pode ir no Indiano. Valeu? Nós vamos passar aí na tela pra vocês testes. Ó, a gente testou quem liga primeiro. Entrando no YouTube, no Google Chrome, entrando no Free Fire e entrando no LoL. Tchau. Tchau, tchau. Você vai reparar que não tem uma diferença monstro-orda, tá? A diferença é no gameplay. Ah, se eles não gravaram muito gameplay, não. Se você está interessado em ver um vídeo só sobre o desempenho em jogos, deixe aqui nos comentários. Mas a princípio eu vou me limitar a dizer que a diferença é grande, mas só em jogos, como eu já disse algumas vezes, tá? Você pode perceber aí que eles ligam praticamente iguais. Eu acho que o indiano entrou, se eu não me engano, até um pouco na frente no YouTube aí. Mas os dois estão bem equilibrados. Nas tarefas do dia a dia você não nota diferença entre eles. Vamos falar de bateria? Porque a bateria sim tem uma grande diferença. No caso do Pro, temos 5.160 mAh. E no caso do indiano, são 6.000 mAh. Quase 1.000 mAh a mais, né? Mas ele não tem NFC. Então se você é uma pessoa ligada aí, em bateria, você quer ter muita autonomia, não tem muita oportunidade de carregar o seu dispositivo e não liga para o NFC e tal, então vai de indiano. Inclusive, já começa a clarear as ideias. Vamos começar a decidir qual o pouco que você tem que comprar. Vamos lá. Falando do Poco X3 Pro, na versão de 6.128 GB, ele está menos de 2.000 reais. Tá? O Poco X3 indiano também está menos de 2.000 reais. Então vamos lá. Ah, eu faço questão do NFC. Eu uso o NFC. Vai de Poco Pro. Ah, eu não uso o NFC. Eu quero mais bateria. Poco indiano. Ah, eu quero jogar. Poco Pro, com certeza. Vai jogar? Poco X3 Pro. Ah, não. Eu quero uma câmera um pouco melhor. Olha lá. Eu quero uma câmera para extrair o máximo de desempenho. Quero bateria. Vai de indiano. Porque a câmera dele se saiu um pouco melhor. Então tem várias situações aí que você pode se encaixar, né? Dependendo da sua necessidade, tá? Porque eles são bem parecidos. Tem essas pormenores que a gente explicou. Bem, eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida de qual Poco comprar. E se eu não tirei, não tem problema. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Valeu? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Falows! E se inscrever no canal.